Nesse vídeo vamos conferir a nova atualização que chegou para o Minecraft Bedrock Edition Mas só um detalhe, quero logo explicar que essa atualização de hoje ainda não é aquela grande atualização que eu expliquei nesse vídeo A desse vídeo aqui é uma atualização realmente bem maior, que quando chegar eu vou falar logo nisso do vídeo Mas bem, voltando para cá, ainda assim a atualização de hoje é bem interessante, vamos conferir o que chegou Mas antes, quero aproveitar para lembrar que eu postei recentemente esse vídeo no canal, onde eu mostrei um shader épico Que está sendo feito para a versão Bedrock Edition e o melhor, está sendo feito por um brasileiro Para quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição Explicado isso, agora vamos lá no site oficial E então bem pessoal, eu já estou aqui nessa página do Minecraft para mostrar essa nova versão Que é Minecraft Beta e também versão Preview de número 1.20.30.24 Olhando aqui o tamanho da página, olha só, é uma página que não é tão grande assim Mas que tem algumas informações importantes, então eu vou traduzir e ler digamos que as principais para vocês Vamos lá! Bom, logo no início temos aqui essa imagem que acaba sendo uma imagem bem genérica Ou seja, que não traz digamos que muito conteúdo em si ao que chegou nessa versão E olha, deixa eu começar nesse ponto aqui Mudanças comerciais e experimentais Isso aqui é um detalhe importante que o Minecraft começou digamos que a alterar Olha o que eles falaram Obrigado a todos que enviaram sugestões e comentários sobre a mudança comercial e experimental Estamos testando mudanças para reequilibrar o sistema comercial dos moradores Que no caso são digamos que os aldeões e torná-lo mais justo e divertido para todos Quando eu falo aldeões é porque também é referente ao vendedor ambulante ou ao comerciante ou nômade Mas bem, prosseguindo No entanto, essas alterações ainda não são definitivas E permanecerão como recursos experimentais enquanto continuamos a trabalhar nelas Ainda precisamos do seu feedback para nos ajustar, melhorar e decidir Então continue a nos informar o que você acha das novas negociações O que você gosta, o que você não gosta e quais sugestões você tem em Aí temos aqui um link, tá legal? E ao clicar no link, a página é essa aqui que você pode interagir lá no final Comentando, passando seu feedback E lembrando que esse assunto é referente aqui ao bibliotecário e também ao Wondering Trader Que é o vendedor ambulante Bom, e apenas explicando de forma bem rápida Essas mudanças são referentes a esses mobs que eu já citei Basicamente o vendedor ambulante agora ficou mais interessante Porque ele consegue, digamos que, comprar mercadorias E consegue vender um número maior de mercadorias Ou seja, ficou mais bacana interagir com o mob Já o, digamos que, o bibliotecário Ele mudou e ficou mais difícil de conseguir alguns livros Porque você vai conseguir alguns livros de encantamento E alguns biomas específicos Mas bem, dentro do jogo eu vou tentar explicar melhor essa questão Mas bem, avançando temos aqui, olha só, recursos e correções de bugs Aí temos aqui o tópico, interface de usuário Onde tem os dois pontos O primeiro fala que foi corrigido o comportamento de botão de feedback Na nova tela de reprodução, sem vinculação a página de feedback E o segundo ponto, a nova tela de derrota, a nova tela de morte Agora tem o suporte parcial Com ofuscamento estático para código de formatação Enfim, um detalhe que eu acho que não é aquilo que tá todo mundo aguardando, tá legal? Mas vamos prosseguir Agora temos aqui o tópico de áudio Onde temos um ponto apenas Que fala o seguinte As entidades do jogador agora tocam os sons apropriados Ao entrar e sair na água Mas como assim? Deixa eu até explicar isso aqui Na Java, quando você entra e sai da água Você tem sons semelhantes para entrar e sair Enfim, já na Bedrock O som que existia era apenas ao entrar Quando sair não tinha Mas agora já temos, tá legal? Então temos aí um ajuste O que é importante Bom, agora no tópico de blocos Temos aqui três pontos O primeiro fala que foi corrigido o problema Em que a renderização dos blocos não era atualizada A menos que o jogador pulasse O que era um problema estranho Mas que foi corrigido Temos aqui aquelas linhas que são os ganchos Tripwire Não tem mais a desativação atrasada Para o sul ou o oeste Um detalhe que tava, digamos que causando alguns problemas antes Mas que foi corrigido E o último ponto fala que blocos de pó de concreto Agora tem a cor correta para mundos importados De versões anteriores Isso é que é um probleminha que algumas pessoas tiveram Onde importar mundos que tinham, digamos que os blocos de concreto Mundos mais antigos Tavam realmente numa cor, digamos que um pouco alterada Mas isso aqui foi corrigido Avançando, agora temos aqui, olha O tópico de jogabilidade Onde temos dois pontos Bom, o primeiro ponto fala que os comandos de câmera Enviados no mesmo tic, não são mais ignorados Pelo que eu tinha visto Era pra ter uma diferença De um certo tempo na transição Quando você usava a câmera Sendo que tava sendo uma virada imediata Enfim, isso aqui é um detalhe para quem usa o comando de câmera E o segundo ponto fala que As nametags não são mais completamente invisíveis Enquanto se esgueira com o jogador ainda visível Basicamente quando as pessoas estavam se agachando Nessas últimas versões A nametag, o que tava renomeado em cima O que apareceu em cima Tá ficando praticamente toda invisível Isso aqui agora não vai mais acontecer Avançando, temos aqui o tópico de mobs E aqui fala que Os seguintes mobs agora colocaram fogo em seu alvo Se o mobs estiver em chamas ao atacar Aí tem aqui Afogado Husky Zumbi E ao leão modificado Como assim, Renan? Muito simples Agora quando esses mobs estiverem em chama Por exemplo Tá na narujudia Ele encostou no seu personagem Enquanto tava queimando Ele vai passar, digamos que o fogo para o seu personagem Enfim Era um detalhe que era esperado antes Mas não tava acontecendo Mas agora isso foi corrigido Temos aqui recurso de educação Dois pontos Os golfinhos agora sobem corretamente Quando os balões são colocados Camelos e farejadores agora podem ter balões anexados E olha só Temos aqui interface de usuário Detalhe importante Corrigidos vários problemas de dimensionamento De pixel na tela HUD Então se você atualizou Digamos que sua interface Como eu tinha falado Na versão anterior E tava tendo esse problema de dimensionamento Isso aí foi ajustado Inclusive escreve aqui nos passos comentários Se o problema foi corrigido com vocês Segundo ponto O atalho do gamepad do menu do jogo Na nova tela de morte Agora funciona corretamente E último Adicionada três novas mensagens de erro De desconexão Fáceis de usar E aprimoradas Em outras duas E aqui abaixo Temos atualizações técnicas E eu não vou Digamos que entrar Nessa parte aqui Ah mas antes Tem aqui no final O tópico de gráfico Que é sobre aqueles novos shaders E são três pontinhos Que temos aqui O primeiro fala que Desativar Beautiful skies Que é aquele céu bonito Ou aquela iluminação suave Não afeta mais os visuais Ao usar Essa opção nova gráfica Que é o Deferity Ou Ray Tracing Enfim pessoal Isso aqui é um detalhe Que eu vou tentar Deixar com vocês Porque mesmo as opções De vídeo Estavam alterando Ou impactando Quando você está Com os gráficos avançados Isso aqui não vai mais acontecer A gente fala que Os botões de iluminação suave E céu bonito Foram movidos Para aparecerem Apenas nos menus De gráficos simples E extravagantes Na visualização técnica Deferida Então olha só Iluminação suave E céu bonito Que é basicamente Isso que está aqui acima Só vão aparecer Quando você estiver Jogando com gráficos Simples E extravagantes Lembrando Nessa versão aqui Tá legal Que foi Nessas novas versões Que tem os novos shaders E o último ponto Fala que A opção Bloom Removida Dos menus A opção Bloom Foi removida Dos menus Simple Fence E retracing Na visualização técnica Adiada Mas bem Vou entrar no jogo Vou tentar explicar melhor Esses pontos E bom pessoal Olha só Eu já estou aqui no Minecraft Na versão atualizada Vou clicar aqui Normalmente Vou clicar na nova tela De mundo Está legal Está carregando E percebam que Vai abrir aqui Está carregando Está abrindo normalmente A primeiro momento Aqui não há novidade O que temos aqui É um redimensionamento Em alguns positivos Então se os seus mundos Estão aparecendo De uma forma diferente O layout Ou algo do tipo E mudou para essa versão Escreve aqui Nos passos de comentários Mas pelo que eu entendi Em alguns positivos Esse redimensionamento Acabou acontecendo Mas vamos prosseguir Vou fazer o seguinte Olha só Vou criar um novo mundo Aqui Está legal E vamos testar Aquela questão dos shaders Que foram digamos que Alterados Ou ajustados Vou ativar aqui Renderização de recursos De dragão Para criadores Vou habilitar Agora eu vou colocar Aqui uma textura Deixa eu ver O que seja É uma PBR Vou ativar Essa aqui Prontinho Ativei E agora eu vou apenas Colocar aqui no modo criativo E vou iniciar o mundo Normalmente E pronto Entrei aqui no mundo Mas agora vamos conferir Essas opções E calma que eu já vou explicar Aquela questão do vendedor ambulante E também do aldeão bibliotecário Mas olha só Deixa eu até mudar o ângulo Vou pausar Vou clicar em opções E agora eu vou descer Aqui na parte de vídeo Aqui na parte de vídeo Como eu estou Olha só Aqui na visualização técnica Deferida Algumas opções de vídeos Aqui Não devem mais aparecer Como iluminação suave Realmente não está mais aparecendo E nem outra opção Acho que é do céu Agora se eu mudar Para por exemplo Aqui o visual simples Mudei Percebam que estou Com o visual simples De Minecraft E clicar em opções Clicar aqui em vídeo E rolar aqui as opções Deve aparecer aqui Deixa eu ver Deixa eu ver E não está aparecendo Acho que deveria aparecer aqui Iluminação suave Cara se está aparecendo aqui Eu não estou Ah é porque eu já habilitei Aquela opção logo no início Então o que acontece Como eu habilitei Aquele experimento Na parte inicial Não está mais aparecendo aqui Tanto iluminação suave Como também aquela parte dos céus Os céus bonitos Ou seja Se você tiver habilitado Aquela opção Para acessar aqui A visualização técnica De ferida Você não vai mais Encontrar algumas opções De vídeo Beleza E só para tirar dúvida Vou criar outro mundo Tá legal Mas dessa vez Não vou habilitar Esse experimento aqui Vou apenas criar o mundo Prontinho Vou colocar no modo criativo E vamos aqui Conferir se agora Vai aparecer aquelas opções Que geralmente aparecem E beleza Acabei de entrar aqui no mundo Já vou pausar Clicar em opções Agora vou descer aqui Na parte de vídeo E percebam que Aqui na parte de vídeo Realmente aparece Iluminação suave E também aparece aqui Eu não sei se são gráficos Caprichados Era algo do céu Eu achei aqui Detalhes do céu Enfim Temos aqui essa opção Que não estava aparecendo E não vai aparecer Se você habilitar Aquele experimento Então já fica a dica Aí para vocês Bom Mudando o mundo Mais uma vez Agora estou com o experimento Habilitado E ainda falando sobre shaders Não tivemos Digamos que Otimização Ou alguma Digamos que Algum recurso novo Para esses novos shaders Dessa forma Aquela atualização para o shader Desculpa só A gente está aguardando Acabou não acontecendo Apenas alguns ajustes Mas nada Digamos que Muito grande assim A minha expectativa É que tenhamos Uma movimentação E quem sabe Digamos que Novas opções gráficas Como reflexos Movimento das folhas Movimento Quem sabe Aqui das vegetações E coisas nesse sentido Mas bem Agora deixa eu explicar Aquela questão Do vendedor ambulante E do aldeão bibliotecário Primeiramente Deixa eu pegar aqui Um aldeão Vou agora pegar aqui Olha só Essa bancadinha Tá legal Que é o atrio Vou pegar aqui Também Uma cama E vou pegar O nosso comerciante Deixa eu digitar aqui Comerciante Prontinho Comerciante Númade E agora vamos Colocar a mão na massa Mas lembrando Que para acessar Essas alterações Dos aldeões bibliotecários E também do vendedor ambulante É preciso Ao criar um mundo Habilitar esse experimento Que é o chamado Reajuste Das negociações Dos aldeões Tem que ativar Isso aqui Beleza E agora sim Podemos testar Normalmente E pronto Para testar Vou achar um local Aqui Deixa eu ver Se encontro aqui Um fronteira de biomas Prontinho Tô aqui na planície E tô aqui Olha só No bioma da taiga Lembrando que Os aldeões Desses biomas São diferentes O aldeão aqui Olha só Da taiga E deixa eu colocar Aqui O aldeão da planície Ele tem Digamos que Roupas diferentes Apesar que A textura que eu tô usando Que tá alterando tudo Mas não tem problema Deixa eu explicar aqui Que vai ficar bem claro Para vocês Bom Deixa eu começar Falando aqui Do vendedor Ou comerciante Nômade Basicamente Esse mob Agora ele consegue Ao invés de apenas Vender itens Ele também consegue Comprar Só que teve Outros pontos Agora Digamos que As vendas Que ele faz São vendas Mais digamos Que baratas Ponto positivo Outra novidade É que ele compra Itens Como por exemplo Ele compra O farro de feno Compra o leite E olha só Agora ele negocia As mudas Ou seja Se você não encontrou O bioma de cerejeira Você tá procurando muito Mas você acabou Encontrando E é até invisível Agora sim Acho que foi um bug De textura E você encontra ele Que vende Essa muda de cerejeira Acaba sendo Alguma interessante E faz parte Das novas vendas Desse mob Cara Não sei Não sei por que Que tá bugando Acho que é aqui Algo relacionado Ao shaders Mas bem Deixa eu clicar Aqui Nesse outro Deixa eu ver Se ele tem vendas Diferentes Tem vendas Diferentes E também Olha só Compra itens Diferentes Isso é bem interessante Na minha opinião A quantidade Ou a relação De itens Que ele compra Deveria E poderia Ser bem maior Por enquanto Ainda é pouco Mas claro Como a gente Tá nesse momento De feedback Vamos torcer Para que essas opções De vendas E compras Sejam ainda mais Digamos que Ampliadas Só que eu não tô Conseguindo localizar Uma coisa Na versão Java Ele troca Uma picareta Cara Bem encantada Uma picareta Tá mesmo rara Mas aqui Na bedrock Não tô achando Estranho Cara Não sei Parece que Não sei se tem Uma pequena probabilidade Mas eu não tô achando O aldeão Que troca A picareta Encantada A picareta É uma ferramenta Encantada Não sei se é uma pá Uma enxada Enfim Infelizmente Não achei aqui Mas bem Prosseguindo Agora deixa eu colocar Aqui algumas camas E agora eu vou colocar Os blocos de trabalhos E vou colocar aqui Alguns aldeões No caso Os bibliotecários Deixa que eles se converterem E o que deve acontecer Basicamente O aldeão bibliotecário Agora ele tá passando Na realidade Já tem algumas versões Que ele tá passando Por alguns ajustes Onde Você antes Conseguia negociar Praticamente todos Os encantamentos Com o bibliotecário E nem precisava Evoluir muito ele E o pessoal Tava aproveitando Essa brecha Para conseguir Praticamente Todos os encantamentos Aí o que o Minecraft Alterou Muito simples Agora Você só consegue Alguns livros Específicos Em biomas Específicos Ou seja O aldeão bibliotecário Da planície Só vai trocar O melhor Só vai vender Alguns tipos de livros Já o do bioma Já o do bioma da taiga Apenas alguns outros Já o do bioma De regiões frias Apenas alguns outros livros Ou seja Agora o jogador Terá que em busca Desses aldeões E nos biomas diferentes Para encontrar Os livros diferentes Então olha só Acabou realmente Ficando mais difícil Mas isso acaba Sendo uma alternativa Para reequilibrar Essa questão Do jogador Conseguir itens Porque se ficar Muito fácil Acaba digamos Que perdendo a graça E além disso Tira digamos Que aquela vontade Para só explorar Estruturas E em busca de livros Ou seja É um verdadeiro Rebalanceamento Essa questão Que eles estão fazendo Tanto do aldeão Como aqui também Do vendedor ambulante E pessoal Por enquanto foi isso Como eu falei para vocês A atualização de hoje Foi interessante Mas ainda não é aquela Grande atualização Que está sendo bastante Aguardada Mas calma Que assim que essa outra For lançada Eu vou gravar o vídeo Aqui no canal E também pessoal Se gostou do vídeo Deixe aquele like Se não é inscrito No canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas Atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau